Acabou o Nescau Estamos sem passatempo Não tem Nutella também Amor, não tem nada pra comer em casa A gente precisa ir no mercado Tá, vou pegar a chave então pra gente ir Galera, se liga o dia Que tá hoje Que top mano, céu azul Um dia lindo desse Merece sair com um carro Especial né E a dúvida agora 370, 350 Vamos com os dois E amor, qual carro? 370 ou 350? 350 né Plotagem nova né Plotagem nova, quentinho Salve galera Bruno Barqui Começando mais um vídeo pro canal Hoje estamos dando um rolezinho De 350z de Drift Aqui em Balneário Camboriú Dia lindo Céuzão Friozinho né Agora ferrou aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Acabou com a plotagem Não É isso ai galera Tô com o meu 350z novo Plotagem nova E a gente tá dando o nosso primeiro role Aí O carro é meio baixo Aí tem que ir bem devagarzinho aqui Trouxe a minha namorada pra ir junto no mercado Ela que escolheu o carro Então eu espero que você não fique chateado Pelo carro ser barulhento, quente Não ter ar condicionado Essas coisas todas E tem que andar a 10 por hora Aqui nessa estrada Mas é isso ai O rolezinho vai ser legal Plotagem nova E... Vamos ver se a gente Chama bastante atenção da galera Que essa foi a intenção Acho que da plotagem nova Que eu fiz né Ser um carro bem chabativo Por ser um carro de corrida Um carro de Drift Andando na rua É difícil das pessoas encontrarem né Provavelmente esses carros Não são emplacados Não são legalizados E esse aqui eu fiz questão De manter legalizado Pra poder dar esses rolezinhos E gravar pra vocês E aí, tá gostando do passeio até agora? Uhum Só tava reclamando até agora Que... Que é devagar Ah, é devagar né Mas... E desconfortável Não é Não é desconfortável É isso Ele é um carro duro de corrida E daqui a pouquinho Já vai pegar o asfalto E aí a situação vai mudar Ai... Que realmente aqui no Paralelepípedo É complicado O problema é que eu não tenho saída O apartamento ele sai direto nessa rua E não tem outro caminho né Não tem um caminho alternativo Dá pra colocar as coisas no Porta Mala Dá, dá Ô... O Porta Mala é grande desse carro Nossa, ele não se gostar O problema é que você acelera e tem uma lombadinha Já pega tudo Não dá pra fazer alguma coisa assim? Não, não, não Domingo de manhã Não vou fazer trigo O carro tá um pouco baixo O carro tá um pouco baixo Ah, mas tá pegando a gente na parte reta É... Mas na frente ele tá pegando demais ali A gente vai ter que levantar um pouquinho Ficou baixo demais Aí... Complicou A aceleradinha Tem que acordar a galera né? Tem que acordar né? Tem que acordar né? Quantos graus falou que tá hoje? 14? Tava 14 É... Inverno chegou mesmo O bom é que o 300 PTC Ele não tem mais forração Essas coisas todas Então... O câmbio esquenta demais É muito quente E no inverno... Acaba servindo como aquecedor Só que eu acho que esquenta demais Tá calor já Tem um pouquinho medo aqui Dá uma respirada Senão a gente vai montar aqui Eu tava falando que o carro é legalizado Ele tem placa Tem tudo certinho e tal Só que os caras conseguem... Né? Conseguem escutar Ele é um pouco alto Então... Vou torcer pra que não dê nenhum problema com a polícia aí Bom que a galera já vê de longe né? Eita, maravilha! A gente tá indo no mercado agora fazer compringas Vocês viram aí que tá faltando tudo lá em casa né? Não tem nada pra comer 3x50 a gente tem um porta-mala Assim... É... Não é lá aquelas coisas mas... Como tá tudo sem forração Tudo sem nada Assim, essas coisas Acho que vai ser... Vai ter um espaço bom pra botar as contas Que não vai comprar muita coisa né? Não... Um básico só Um básico É, passatempo, descalça Essas coisas assim que... Que toda pessoa precisa ter pra sobreviver É... Todo adulto precisa É... Todo adulto precisa É uma brincadeira galera Eu nem gosto mais de passatempo Eu comia muito Agora é só pra zoar né? Passatempo ficou pequenininha né? Igualmente era grandona Falou a chamba Não é caramba Não entro, parei O humor do meu para-choque Que... Vocês que acompanham o canal sabem Ele é preso só por... Dois... É... Dois nylonzinhos assim Ou seja Se eu pegar uma lombadinha um pouco maior É que tem uma porradinha É capaz do para-choque cair no meio da estrada aí Então vamos... Me escutando bem devagarinho aqui Porque eu não quero perder nenhuma pressa do carro né? E por que que isso? Seria bom? Não, não seria bom, seria ruim Aí tá louvão do meu para-choque É... Não é... Aí né? Não... Não é nada bom Mas é que é legal O bom é que o para-choque sai do carro em... Dois segundos Isso é bom Já tentou tirar o para-choque do teu carro? Ah... Vai pro carro algumas horas lá Vai pro carro Esse aqui é dois segundos O legal de acelerar nos prédios é que dá um eco gigante Acho que é meio cedo ainda né? A cidade tá meio vazia Estamos acordando da galera Acorda aí pessoal Ó... Eita... 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 Só que arrasta demais É bem bonito, eu gosto do rosa Rosa? Então... Eu fiz só pra agradar as mulheres, sabia? As quem? A... A... Não... A... A... Singular O sexo feminino assim, as meninas que eu quero né? O punho Não amor, oxa... Eu quero que as mulheres como um todo comecem a gostar do Drift também, se interessem Então por isso que eu fiz o rosa É... Verdade? Uhum... 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 Sempre foi dourado Não sei abrir Abre aqui Não sei abrir Negócio é tentando Uhum... 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 Vai, vai te passando, vai botando Não rolai nem de levar as compras aqui Não, ótimo Olha só, que carro prático Você passa com um monte de compras Carne Fechou? Sim Florzinha eu vou levar na mão Tá, o que que é essa flor aí? É de dia das mães atrasado dizendo mãe desculpe porque eu sou um filho ruim A sua mãe? A sua Vai tá calor né? Belém Abre o kit, isso fica um código de barras ao leitor Obrigada O que é a flor? O que é a flor vai passar mal? Não, mas é uma coisa boa. A embreagem é muito dura. Às vezes escapa. É uma embreagem cerâmica, né? Então ela é muito dura pra corrida. Aí às vezes vai sair assim tipo no... Aí escapa. Entendeu? Não é do carro. Do jeito que tem. Não fui eu. Olha, olha. Caraca, é um RS5. Olha aí amigo, obrigado. Não, tá montado, hein? Será que ele falou a mesma coisa pro cara do RS5? O que que ele falou pro tio? Tá montado. O cara da RS5 tá, né? Tá bem mais voltado aqui, olha. Vou comprar quatro desses com esse RS5. Tá montado. Ai, ai. Aventar agora então o retorno pra casa. Dar um voltinho aqui na praia. Praia Brava. Caminho pra casa na verdade, né? Não tá dando um colherzinho não. A gente tá voltando pra casa só. Guardar esse bunker. É. Ruim essa praia, né? Coisa ruim. Mas olha a zona. Ai, ai. Pois é. Hoje tá bom de marinho. Caraca, hoje também da zona. Bota só. Porque, essa é uma flor da minha cara também. Por quê? É um carro útil, carro utilitário Pra fazer compra, pra ir no shopping Várias coisas Um carro que mil e mil utilidades Não tem esse negócio Só botar um banquinho do lado Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Enrolezinho 350Z no supermercado Mostrando aí que o Z também é um carro pra família Então vai no mercado Dá pra levar o filho também Botar a cadeirinha aqui atrás Esse não dá? Não tem Galera, se vocês curtiram o vídeo Pega um pouquinho, mas é normal o carro baixo Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve Porque vai ter muito mais vídeo aí com o 350Z na rua e pá Então é isso pessoal Se vocês tiverem mais sugestão aí de rolê com o 350Z Deixem nos comentários aí Que com certeza eu vou estar lendo e vou estar Se a ideia for boa A gente vai estar fazendo Primeiro a gente tem que dar uma levantadinha no carro que tá meio baixo Meio baixo Mas depois a gente vai fazer esse vídeo de todos que vocês sugerirem pra nós Beleza galera, é isso aí Sou Brumbar, vou ficando por aqui Valeu!